Mais um jogo de celular para vocês, e só quem quer mais vai deixar o like e se inscrever no canal E vamos aqui iniciar, eu sou um ovinho, mas agora eu vou chocar esse ovo E vamos ver o que vai sair Oxi, isso aqui parece uma minhoca né, tipo uma larva Não tem perna Aquele ali tem, aquele tem perna Que bicho feio é esse galera, com olho vermelho E ele tá me perseguindo né, eu vou subir pra ver se ele me segue ó Eu vou ir subindo, ele me segue galera Eu tenho que comer nessas frutinhas aqui pra evoluir E tem que ser rápido, antes que ele me alcance Aí, eu estou com mais level que ele Será que eu consigo devorar ele? Consigo não Nossa, ele me devorou Vamos começar novamente, dessa vez eu não vou deixar ele chegar perto Eu fiquei perto dele, porque eu que ia devorar ele Do nada ele comeu a fruta e ficou um level maior que eu Ele está me perseguindo, ele não para galera Ele não para, tem que ser rápido, vai, vai, vai Ele vai me atacar Aí, level 17, ele tá no level 18 né Aí, level 19, vamos devorar ele a tempo Isso, eu devorei ele E eu me tornei ele Olha que engraçado com as perninhas galera Eu só não fiquei com olho vermelho que nem ele Olha o outro, tem até cauda Aquele ali parece um lagarto Tem até cauda Olha o tamanho dessa árvore, tem muita fruta Mas não dá tempo de comer não Estão me perseguindo, socorro E esse baú, me deu umas moedas Deve ser para fazer melhoria né Vamos pegar esse outro baú Ele não vai deixar não Olha o level que eu já estou, nem percebi Eu estou num level bem alto Aí, devorei ele e fiquei com cauda Eu acho que é assim que funciona né Eu devoro o inimigo e eu me torno ele Aquele outro é muito gigante Olha o tamanho daquele chifre ali galera E eu já posso devorar ele? É isso Ah é um chefão? É um chefão né, vamos clicar Clica, clica, clica Vamos derrotar ele Mesmo sendo menor Eu consegui vencer Eu sou esse bichinho azul E aí eu posso me tornar depois um outro aqui Que não mostra como que ele é Mas eu vou desbloquear ele No mundial 3 Que é tipo o mundo número 3 né Eu estou aqui agora no mundo número 2 Vamos lá, eu posso fazer melhorias com as moedas que eu peguei Então eu vou melhorar aqui o level Aí eu posso melhorar o dano E posso melhorar também aqui a comida Que eu acredito que vai dar mais experiência E ali embaixo tem um baúzinho Que eu posso pegar aqui Que no caso eu gasto as gemas não Ah entendi, é missão e eu ganho gemas Eu ganho gemas com essas missões Ó, tem também a recompensa diária que eu ganho gemas Mas eu nem sei pra que serve as gemas Deve ser pra alguma outra coisa Que depois a gente vai descobrir, beleza? Vamos logo iniciar aqui então E vamos ver como que eu sou Eita Eu já consigo nascer com aquela evolução galera Bem melhor Porque agora eu vou evoluir mais rápido Olha o tamanho daquele tronco Que aquele monstro está devorando E eu consigo devorar ele rápido E eu acho que eu vou me tornar ele né É isso Agora eu estou galera Como vocês podem ver, diferente Já estou bem diferente Vamos devorar esse aqui pra evoluir Ó, eu peguei as costas dele É isso né Cada detalhe diferente que o monstro tiver Eu consigo absorver Vamos ver se eu encontro algum outro diferente Ali em cima tem um Que a cauda dele é diferente Então vamos devorar ele rápido É isso Devorei Olha só como eu já fiquei Esse aqui embaixo pelo jeito Não tem nada de diferente Ah, tinha as pernas Tinha as pernas galera Ali em cima eu acho que vai ser o chefão Socorro Qual que é o level dele? Level 200 Não dá, não dá Desce, foge, foge Dá pra ver que o chefão é muito maior que eu O chifre dele é diferente Várias coisas é diferente né E ele é muito veloz galera Eu estou tentando fugir aqui Mas está complicado Rápido, rápido Vamos pegar o mesmo level que ele Ele está no level 234 Não dá Vamos correr bem pra longe Pra dar tempo de devorar algumas coisas aqui galera Ó, level 242 Não dá, socorro Socorro Ah, essas coisas pequenininhas que eu pego aqui Ó, é melhor Esses troncos aqui demoram pra devorar Mas quando devora também ganha muitos pontos né Aí, já podemos batalhar Vem chefão, vem chefão Você é maior Mas não é 2 não hein Você pode ser maior Mas você é mais fraco que eu Isso Consegui vencer O que vale é level né galera Ele era maior Mas o meu level Era maior Eu peguei mais gemas aqui E eu percebi Que eu consegui colocar aqui ó Alguma coisa do meu lado Com essas gemas Mais 42 Parece que eu já vou iniciar Mais evoluído Eu acho por conta disso Eu acho que as gemas é pra isso Pra dar tipo um boost inicial Sei lá galera Agora eu vou virar nova criatura Vamos nessa Vou colocar level aqui Pronto E mais dano É isso Vamos ver agora como é que eu tô galera Será que já sou nova criatura? Ainda não Mas eu vou me tornar logo logo Tá vendo ó Eu coletei as coisas de gemas galera Eu coletei ó Isso aqui é tipo imã né Que vai puxando tudo E o outro Foi level inicial Aí eu já comecei no level maior Então é boost né Quer dizer então que gemas é para boost Vamos lá vamos lá Puxando tudo com imã Olha a facilidade que eu tenho Em devorar tudo Tem várias larvas aqui no chão Olha o tamanho dessa pedra E eu consegui quebrar facilmente Por conta do imã Vai rápido Tá acabando o imã Vamos pegar isso aqui de cima ó Nossa level 250 Eu evoluí muito rápido Vamos devorar agora Essas criaturas logo Pronto Você também Aí ó Vou virar uma nova criatura galera Eu já tô pegando aqui Uns detalhes diferentes né Eu acho que eu já tô virando a nova criatura Eu só preciso evoluir um pouco mais Então vou me devorando todos Que aparecem pela frente hein Olha esse daqui E nem é o chefão ou já é Ah já é o chefão Mas galera eu fiquei muito diferente Eu era azul no começo Eu era uma larvinha azul E olha como que eu fiquei Parecendo um dinossauro Nossa que absurdo E agora sim Eu virei a nova criatura Utilizando 20 gemas Isso é um caranguejo né galera É um caranguejo E aqui eu posso usar gemas ó Pra começar com imã Começar com mais level Mas eu gastei as gemas Vamos ver se eu consigo coletar mais algum aqui ó Mais 5 Nossa Não tem como pegar essas aqui agora não né Eu queria gemas pra começar com imã também O imã é muito bom Mas eu vou começar pelo menos com isso aqui ó Mais 46 Que pra começar no level maior E aí eu tenho umas moedinhas aqui Pra colocar mais level E só isso mesmo né É só deu pra isso E vamos iniciar aqui novamente Sério eu gostei bastante desse jogo A gente começa assim ó Uma larvinha E aí vai evoluindo né Ó os bichinhos aqui galera Os caracol Já estou devorando alguns caracóis E eu vou virar aquele bicho ali ó Vamos lá vamos lá Aí já tem um pernas Nossa sério é muito incrível A evolução desse jogo Ei você Eu vou te devorar agora Ó tem até já galera Aquelas garrinhas né Já tem as garrinhas já Mas eu não tenho proteção no meu corpo Eu preciso aí galera Agora de uma proteção No meu corpo né Nas costas aí Aquele ali tem? Tem não? Vamos ver Vamos devorar ele primeiro Ah agora eu tenho uns ferrão na boca aqui ó Agora eu posso ir mordendo tudo hein Nham nham Eu estou com fome Olha o tamanho desse É o chefão? Vamos enfrentá-lo então Vem chefão Vem chefão Que importa é level hein Eu sou pequenininho Eu não tenho aí galera Essa casca que ele tem Agora eu tenho né Que eu roubei dele Mas então é isso Estou bem mais evoluído Eu acabei de comprar aqui Algumas gemas galera Porque tinha acabado Aí eu consigo agora Começar com 75 levels aqui E também com imã Vamos começar então? Mas antes Tem que fazer melhoria aqui Eu vou fazer melhoria Pra conseguir ganhar Mais level aqui na comida né É isso galera Que aí com imã Eu vou puxar toda a comida E vou evoluir muito rápido Vai ser um absurdo E vamos conseguir uma nova evolução É assim que eu estou né Eu quero a evolução máxima Desse caranguejo aqui Eu acho que é um caranguejo né Um siri Sei lá Ó Ali em cima tem um bem diferente Olha as garras dele Como que é galera Cadê o imã? Eu esqueci de pegar Vamos pegar lá galera Vou pegar o imã E vou pegar um level maior Aquele ali Era um level maior que eu Mas agora que eu peguei level imã Já era pra ele né Já era Consegui devorar facilmente E olha só como que eu fiquei E aquele ali de baixo Eu consigo também devorar Olha o tamanho que eu estou galera Olha a minha boca Olha só como é que está a minha boca Tá o chefão está ali embaixo Eu tenho que enfrentar ele agora? Não Deus me livre Olha o tamanho daquilo Ele está muito gigante Eu preciso evoluir um pouco mais Vamos aproveitar esse imã Com o imã eu consigo ficar mais forte que o chefão Aê galera Estou chegando no level 700 E agora vamos pra cima do chefão Clica 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 Que eu vou me transformar nele hein Pronto Consegui E agora eu me transformei nele Eu acho que depois dessa evolução Só vai ter mais uma É o que eu estou achando né galera E a próxima criatura vai ser o que parece ser um dinossauro Eu acho que é isso Vamos então chegar agora ao level máximo Comprei o imã Comprei o level inicial Que é 93 E aqui logo de começo eu vou colocar mais level E mais dano Pronto E vamos continuar E agora eu vou coletar aqui level Aí já começa no 118 E peguei o imã Pronto Vamos abrir aquele baú O baú dá bastante dinheiro Esse aqui deu gemas né É tem baú de dinheiro E tem baú de gemas Olha o tanto de caracol Que eu puxei De uma só vez E aqui tem vários cogumelos Sai puxando tudo Com esse imã Ultra mega poderoso Já estou aqui no level 800 Mesmo sem o imã galera Tem como passar de level rápido É só sair fugindo do chefão E devorando tudo Mas deixa eu enfrentar ele logo né Porque eu já estou no level Maior que ele E como eu falei Não importa o tamanho Porque ele é muito gigante Se tamanho fosse galera Válido Eu ia me dar muito mal Porque ele dava o dobro Do meu tamanho E pronto Essa é minha evolução E eu acho que eu já cheguei No máximo da minha evolução né Que agora até desbloqueei aqui Uma nova criatura Então com certeza ali Era o máximo da minha evolução Galera é o seguinte Eu percebi que cada evolução aqui É sempre a mesma coisa Começa sendo uma larva E depois vai virando um monstro Então eu decidi comprar essa aqui ó Que começa sendo uma cobra E vai virar o Godzilla É isso mesmo Ele é o melhor de todos aqui Eu poderia sair mostrando várias evoluções Mas todas elas funcionam da mesma forma Só muda que algumas dá mais level Outras dá mais dano E outras dá mais experiência né Eu preferi trazer logo o último aqui pra vocês Já que vocês viram como é que funciona Esses dois iniciais Então é isso Começamos assim a larvinha E viramos esse monstrão Começou essa larvinha Virou esse monstrão Como que vai ser isso aqui galera Que parece uma cobra Vamos iniciar com ele Agora Já estou aqui ó Com mais level E com imã Sério Isso vai ser muito roubado E eu vou colocar aqui Mais level ainda Pronto E vamos jogar E vamos ver como é que vai ser galera Olha o tamanho disso É uma cobra mesmo Vamos sair puxando Todo esse besouro É muito besouro Tá me dando muito level Vamos devorar esse bicho Pra ver como é que fica Olha as pernas aqui É as pernas do Godzilla galera Cadê as outras criaturas Vem amigão Vem amigão Eu vou devorar você Nham nham Olha aqui a cauda já ó Do Godzilla Sério Essa transformação vai ser A mais incrível de toda E olha o level Que eu já estou 800 Cadê Cadê o próximo Olha o tamanho do chefão Ele consegue ser maior que eu Mas eu tenho mais level Na verdade Nós dois Somos o mesmo tamanho Pela primeira vez Eu tenho o mesmo tamanho Que um chefão E eu virei O Godzilla Olha pra isso galera O Godzilla E eu decidi evoluir O Godzilla Um pouco mais Vou devorar esse aqui E agora só falta Devorar o chefão E eu vou chegar Na evolução máxima Do Godzilla Mas o chefão É um level 1200 Eu tenho que clicar Até passar do level dele Pronto Consegui passar do level dele E olha só Como que eu fiquei galera Nossa Nossa Muito bonito Então essa aqui É a evolução máxima Do Godzilla Olha o tanto de espinho Que ele fica Deixa o like Nesse vídeo Se inscreve no canal E clica aí Nas telas finais Galera Para assistir outros vídeos É isso Esse jogo foi maravilhoso Incrível demais Gostei Quem quiser jogar O nome está na descrição E no comentário fixado É nóis E até a próxima Falou E no comentário fixado